Você alô rapaziada que acompanha o trabalho é Emerson Brasa Music.com.br Cavaco do Lobo Mal rapaziada, é mole ó Então é o seguinte, vamos tirar onda com esse Cavaco do Lobo Mal Gravar a musiquinha Forrozinho Aviões do Forró Inquilina, vamos lá Pra rapaziada tirar, bem facinho Já gravei um vídeo no meu canal do Youtube Explicando essa música aí pra você tocar no Cavaco no Banjo, hein E aproveita pra comprar meus cursos, vamos lá rapaziada Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que terem e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior E que linda Você foi pra minha vida A pior E que linda É isso aí rapaziada Gostou? Dá um curtir, se inscreve no canal do Youtube E vamos que vamos Corta com ela Aproveita aí Ouvir 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 Obrigado.